Ah, moleque, essa daqui é uma das festas que eu piro mesmo, viu? Festa do Camarão no São Francisco, aqui em São Cebado. Tudo bem, Lisa? Olha que fofo incrível. E olha isso. É o lado histórico, com muita alegria, muita cultura. Nossa, fora comida. Eu venho pela comida. Agora a gente está em captura aqui de um espetinho de camarão branco, que é gigante, é muito bom. E vamos ver o que mais, não é não? Eu quero camarão empanado com catupiry. Ah, meu Deus. E tem música aí, tem que cortar. É, galerinha, essa foi uma dica rapidinha. Olha só que lugar, show a igrejinha. Está levando comida para casa, Lisa? Não conta, escondidinho. Galera, é o seguinte, foi uma dica rapidão para vocês. Venham conferir, essa festa é muito legal. Dica top é aqui. Dica top é com os caçadores de aventura. E se você não é inscrito, se inscreve agora. São Francisco, festa do camarão, oitava edição. Show de bola. Comeu bastante? Muito bolinho de camarão, tainha recheada. Camarão frito e, ó, tudo a preço popular. Lembrando, ó, lembrando que vai valer até terça-feira, a partir das 18 horas. Fechou? Olha, lembra a festa, gente. Está muito boa. Vou encerrar com essa imagem, ó. Ah, moleque. É, galerinha, essa foi uma dica rapidinha. Olha só que lugar, show a igrejinha. Está levando comida para casa, Lisa? Não conta, escondidinho. Galera, é o seguinte, foi uma dica rapidão para vocês. Venham conferir, essa festa é muito legal. Dica top é aqui. Dica top é com os caçadores de aventura. Se você não é inscrito, se inscreve agora. São Francisco, festa do camarão, oitava edição. Show de bola. Comeu bastante? Muito bolinho de camarão, tainha recheada. Camarão frito e, ó, tudo a preço popular. Lembrando, ó, lembrando que vai valer até terça-feira, a partir das 18 horas. Fechou? Para a festa, gente, está muito boa. Vou encerrar com essa imagem, ó. Ah, moleque. Tchau, tchau.